Música Internacional Brasil X-Combat 2018, diretamente do ginásio poliesportivo de Itaperuna. Eu vou conversar agora com o pessoal da Top Brother, que é uma soma de academias aí. Um dos representantes é o professor Bruno Marcelino, que trouxe a galera de Caparaó. Quais são as cidades que vieram? Caparaó, Carangola e Farialemos. Tudo Minas Gerais? Tudo Minas Gerais. No total de vocês vieram quanto? 23. 23 atletas. Lá no resultado ainda não acabou, mas vocês estão em que posição? Ah não, vocês estão em primeiro lugar. Vocês estão lutando como Top Brother? Estão em primeiro lugar. Como é que foi o apoio lá da cidade? Você teve apoio para trazer? O pessoal da prefeitura de Caraparaó já falou que o prefeito ajudou. O prefeito ajudou. A prefeitura de Carangola também arrumou um ônibus para esse evento. E alguns comércios ajudaram nas excreções. Mas é bom esse apoio também, o X-Combat, dando esse fortalecimento, para que a gente possa estar conseguindo mais apoio. Sim, como é que é o nome do prefeito lá de Carangola? Hoje em dia o atual é Paulo Peterson. Paulo Peterson. O prefeito? Paulo Peterson. Paulo Peterson, prefeito Paulo Peterson, obrigado pelo apoio aí e deu resultado, hein, prefeito? Muitas medalhas aqui só foram possíveis graças a esse apoio da prefeitura e é muito importante aí. Mais alguém apoiar? Eu gosto de falar o nome de todo mundo que ajuda, que é tão difícil a gente receber ajuda de alguém. Na hora vem, gente, a gente até esquece, né? Mas é, igual eu falei, tem mais saúde, drogaria, serralheria Rodrigues também, né? Que é o João, que o filho dele tá lutando aí também. O pessoal do Centrão também que ajudou a galera. Isso, então, o pessoal do Centrão. Gente, sem esquecer de alguém aí, tá? A gente pede desculpa, mas a gente agradece todo mundo, todos os alunos. Tem alguma coisa naquele cartaz ali? Não. Alguém tá com o cartaz aqui? Equipe de competição Bruno Souza Jiu-Jitsu. Malharia New Color. Beleza, então. Vamos conversar com o pessoal aqui. Representante do Feminino, muito raro. Como é o seu nome? Graziele. Hein, Graziele? Medalha de Prata foi o quê? Na categoria? Foi. Você já tinha lutado um evento grande? Você costuma viajar ou é a primeira vez? Tá na faixa branca ali. Você tá com o tempo de Jiu-Jitsu? Três meses só. Três meses e a medalha de Prata? Parabéns aí. Primeiro título internacional. Você, campeão, faixa branca também. Quanto tempo de Jiu-Jitsu? Cinco, seis meses. Isso no olho aí foi MMA? Foi acidente, cara? Brigou com a namorada? Acontece. Não, aconteceu. Foi aqui? Aqui. Pô, mas não tá muito feio, não. Tá bonito ainda. Deixa eu ver. Tudo bom, campeão? Como é? Medalha de Ouro. Chega pra cá. Como é que foi essa medalha de Ouro? Qual categoria? Essa aqui foi W.O. O meu competidor da faixa etária não tinha, né? Mas tá valendo, rapaz. W.O. Melhor ainda. Imagina. Final do Brasileiro. Vasco e Flamengo. O Vasco não vai. Pô, é cerveja no Flamengo direto, maluco. Tomara que aconteça isso com os times. Grêmio. Grêmio não lá. Como é que é o de Minas lá? Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro faltar, hein? Ih, que beleza. Falou então. E aí você, campeão? Você lutou? Lutei, não. Não lutou, não? Quem foi que lutou aqui? Você está só no apoio moral, né? Beleza. Esse aqui já falei, já falei, você já falei. Esse aqui já falei contigo também? Tá bom com nada. Medalha de bronze. Isso. É, o nível tá muito alto, entendeu? Eu tive que subir uma categoria pra lutar. É, porque não tem luta por todas as categorias. Isso, não teve na minha categoria. Eu vim pra lutar, pra competir. Eu queria agradecer em especial ao meu amigo João Batista, que me patrocinou. Tá sempre me dando força. O que é o João Batista patrocinador? Ô, João Batista. Obrigado aí, cara. É muito difícil o pessoal ajudar no jiu-jitsu. Você trabalha com o quê? Hoje com serralheria. Serralheria? Onde que é a cidade? Onde que fica? Vamos fazer uma propaganda aqui. Carangola, Serralheria Rodrigues. E aí, qual rua que fica lá? É a rua Aquiles Garcia da Silva, número 145, bairro Ouro Verde. Vocês fazem portão, grade? Calpão. Se tu se mudar pro Rio Grande, vai se dar bem, né, cara? Porque assalto lá direto, tem que botar grade em tudo, né? Na tua cidade ninguém bota grade na janela. Não, lá é mais tranquilo. É só portãozinho e coisa e tal? É, lá é mais tranquilo. Aí, pessoal, qual é a tua cidade? Carangola. Carangola, agora vai fazer portão tudo que é do jiu-jitsu, ó. Portão lá no nosso patrocinador. Serralheria Rodrigues. Fazer portão lá. Obrigado aí. Fala, mano. Tudo bom? Duas medalhas de ouro, né? Uma é vinte e quatro. O que foi isso aí? O meu também foi similar ao do companheiro ali. Foi W.O. também. Duas W.O.? Que maravilha, cara. Rapaz, como é que o cara se inscreve no evento? Acho que ele ficou com medo de você. Não sei nem... O cara se inscreve no evento e não vem lutar, né? Pode também ter acontecido alguma coisa, né? Você já falei, já falei, já falei. Professor, então vamos lá. Obrigado aqui. O apoio da equipe de vocês. Agradecendo ao prefeito aí da cidade de Caparaó, de Carangola. Tem mais algum prefeito que ajudou aí? A Secretaria de Esporte de Caparaó também é uma coisa da gente. A Secretaria de Esporte lá de Caparaó. Como é que é o nome do nosso secretário lá? Diógenes. Secretário Diógenes. Obrigado aí, hein? Falou então, pessoal. Encerrando aqui com a equipe Top Brother, do pessoal, a galera de Minas que desceu aqui pro Rio de Janeiro. Paulo Jesus Internacional Brasil X Combat 2018. Diretamente de Itaperu, na Rio de Janeiro, Brasil. Ô, Cê! É!